E... salve, gurizada, beleza? Vambora continuar aqui com Circus Electric. Simbora! Tem uma missão aqui de derrotar palhaços, mano. E tem mais chances de dar debuff, redução de devoção é melhor. Eu não tenho personagens que são muito bons, não. Seguinte, eu vou estar levando o... eu tenho personagens bons, na verdade, né? Eu só não tenho personagens muito bons pra esse objetivo aqui. Eu acho que... você não reduz devoção, né, minha querida dançarina? Ela não reduz, não. Ela diminui, ela ataca, causa medo, reduz a dela. Não é muito bom, não, mano. É melhor só de reduzir. Vamos lá fazer essa missão aqui, esse combate? Caso de merda... Putz, é uma luta com vários palhaços no bar, cara. Vamos lutar com o palhaço? Vamos lutar. Pode ser que dê merda, mas vale a pena. Foda-se. A gangue dos palhaços, cara. Ah, meu Deus, é a gangue dos palhaços. Caso a gente esteja apanhando, a gente pode usar o especialzinho. Caso a gente apanhe, a gente pode usar o especial aqui e... E se curar. Se a gente pegar nível 3 com o especial, a gente pode se curar também. Pronto, vamos dar meditação pra menina. Anel de fogo. Se mover, ele não pode. Por causa do debuff. Ué, como assim? É, ele ficou imune ao movimento. Ah, o outro foi pro... Nossa senhora, tadinho do indiano. Nossa, mano. Os palhaços, será que eles vão se buffar pra sempre? Porque assim... Mandar os palhaços embora é impossível, tá? Eu tô pensando aqui, hein. É impossível mandar os palhaços embora. Vamos diminuir a devoção. Vamos dar tontura em geral. Tontura é importante a gente jogar. Reforça o dano da menina. Vamos reforçar o dano dela, vai. Afia a espada, vai, Annie. Afia a lâmina, né? Espada. Espada, porra. Uma faca. Mais uma vez, querendo agradecer todo mundo que vem dando dica do jogo, tá? Ahn, será que eu consigo remover? Será que eu consigo mandar um palhaço embora? Será que eu consigo? Olha lá, menos 17. Será que... Puts, não dá pra mandar embora não, olha lá. Eles ficam se buffando. Mas acho que eu vou tentar mesmo assim, galera. Eu vou tentar mandar embora mesmo assim, palhaço. Olha lá, ele fica tacando bolinha, cara chato. Ainda bem que eu tenho um indiano pra melhorar a devoção do palhaço. 93%, 100%. Vamos bater? Bater normal, é melhor do que tentar... Nossa, dá muito dano isso aqui. 31, 42. 28. Dá dano de veneno, mas não envenena. Só dá dano. Toma, um cortadão. Melhorar a devoção da menina. Nossa, o indiano é topzera. Vamos tentar mandar o de trás embora? Ou ele morre pro dano, ou ele vai embora. Ou uma coisa ou outra. Provocou, seu merda. Vai pra frente agora. Eu vou te matar. Me parece bem, não é? Ih, não vou mais não. Estão curando ele. Caramba, os palhaços, mano. Eles vão matar... Eles vão matar a gente de rir, filha da puta. Olha lá, um curando o outro, mano. Babaquice. Esse cara tem 70 de vida. 91% dos chances de acertar esse merda. Será? 57, toma. Vou matar ele. Mano, os palhaços são fortes, galera. A arremessadora de faca na segunda fileira aqui, ela é muito boa pra dano. Mas eu poderia estar usando ela na quarta fileira também. Ela ainda dá dano bom. Ela vai dar dano elétrico na quarta fileira. Mas a aberta é muito melhor. Por causa do dano de fogo. Essa menina do dano de fogo é a melhor personagem do jogo, na moral. Eu tentei gostar dos outros personagens, mas essa daqui, mano. Anel de fogo. Sempre mantenho o anel de fogo aplicado. Essa daqui é muito boa. Não dá pra bater em quem tá. Bate em quem tá à frente. Toma. A gente tá muito dando. Tá sossegado aqui. Não vai dar merda, não. Os palhaços não bateram na gente até agora, né? Pelo que eu tô vendo. Pronto. Impede ele de ir pra frente, que aí a gente consegue finalizar ele. Impede ele de sair da frente, no caso. De ir pra trás. Boa queimadura. Pegou no cara. Resistiu. Menos 14. De devoção. Caramba, mano. A gangue dos palhaços só é chata, só. Não dá dano nenhum. Eles iam matar a gente dando dano na devoção, né? Seria o objetivo deles. Não. Se o grandão perder devoção, ele foge. Eu não posso deixar ele fugir. Não mais vamos sufrer. O grandão tá com pouquíssima devoção. Aumento de dano, precisão. Eu vou dar 25. 28. Vou prender esse cara aqui. Vou prender esse palhaço. Não vou deixar ele em lugar nenhum. Desmotivei ele. Tirei o buff positivo dele. Beleza. Eu tô com isso aqui no máximo. Provocar. Vou bater. Não vou arriscar errar um ataque, não. Indiano, meu caro. Cura. Cura os personagens. Pra eles não saírem fracos daqui. Boa. Desmotivei. Tirei o buff dele. Caralho, fúria. Eu tô com 0% de devoção com o grandão, mano. Daqui a pouco ele vai embora. Quase que ele foi embora na missão, grandão. Ah, não, mano. Ele foi embora no finalzinho. Se eu soubesse que ele ia embora, eu tomava um refrigerante. Desgraçado. O que é isso? Depois de uma derrota, promete se juntar a nós. O que é isso, mano? Um personagem lendário. Um palhaço lendário, cara. Se esse... Não. Mano. Um palhação lendário, cara. Ele vai aparecer pra gente? Cadê? Ele aparece aonde? No trem? Se eu ficar atualizando naquele... Porra, eu tô sem dinheiro, mano. Tô com pouco dinheiro. Caralho, um palhaço lendário, mano. Septimus. Cacete, mano. Que foda. Vamos dar upgrade no anel de fogo. Dar upgrade nisso aqui. Dar upgrade nisso aqui. E... Pronto. A Berta já tá muito forte. A personagem Berta já tá, tipo, muito forte. Não tem mais por que dar upgrade na Berta. Caramba, mas quando que esse palhaço aparece? Lenda. Tipo, quando que ele aparece aqui? É uma chance que tem de... É uma chance que tem de recrutá-lo? Caramba, mano. Palhação lendário. Beleza. Vamos ver como é que a gente faz um show aqui melhor aqui. Esse carnival é um show bom. Mas eu queria fazer um show mediano. Não queria fazer um show tão bom. Vamos no horror aqui. Vamos no automático aqui pra pegar devoção. Ahn... Ahn... Não, peraí. Não dá, não. Ahn... Tem você. Boa. Pegamos entrosamento. Ahn... Esse Pompey. Vou tirar ele. O indiano dá um pouquinho mais. Não, peraí. Pabllo. Pabllo dá um pouquinho mais de entrosamento. Deixa esses caras com meio... Meio... O Baltazar. Puta que pariu, Baltazar. Tu dá menos? É sacanagem. Tá, se o Baltazar tá aqui, tem que ser um personagem forte agora. Pra ir com ele. Ivone. A Ivone pode ir. Esse velho aqui, mano. Tá daqui, velho brocha. Eu quero pegar... Eu quero pegar... O bônus que vai levar a gente. Ah, falta pouquinho, cara. Falta pouquinho. Qual personagem é melhor pra levar? Aê, pronto. Vai ter que ser assim. O Baltazar é o principal. Ele vai ganhar mais pontos. Vambora. XP. Isso aqui é pra ganhar fama? Prefiro ganhar dinheiro, mano. Público. Na real, eu não vou usar isso aqui, não. Eu não vou usar entretenimento aqui, não. Eu vou guardar. Não esqueça de comprar um pouco de popcorn. Eu vou guardar pra usar depois, em outra ocasião. Seguinte. Seguinte, 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 seguinte. Aqui no oráculo, a gente tá sem recurso pra usar o oráculo. A tenda de ensaio, que vai dar nível pra gente, pode ser usada. Vamos montar um grupo, vai. Sem o Baltazar, sobrou... O Pablo, né? O Pablo vai ser o palhaço que vai tancar. Aqui tem como curar os personagens. Eu acho que seria bom até eu colocar um personagem que tá meio ferrado por aí. A Ivone tá no espetáculo. Não tem escolha. Não tem muito personagem que eu queira curar, não, sinceramente. Vamos, vamos, vamos se curar aqui. A sanidade dos personagens curou. É, foi um desperdício, sinceramente. Se eu tivesse que dizer. Foi meio que um desperdício. Eu poderia ter curado os personagens antes de enviá-los para a missão, o Demolio. Eu tenho pouco recurso aqui. XP. Eu vou só largar de mão e vou fazer a missão ali. Vamos fazer esse combate aqui. Depois a gente faz esse negócio. Embate. O dano de fogo é aumentado, acerto crítico ocorre mais vezes. Caramba, mano. Vambora. Tem um especial pra gente usar, mas acho que eu vou guardar pro chefão. Depois eu vejo quantas batalhas vão ter. Aê, simbora. Nossa senhora, olha os inimigos, galera. Só inimigo cascudo aqui. Eu não sei se é melhor bater ou melhor... Acho que é melhor bater, né? Vamos bater no segundo. Já imobiliza um. Ó, o indiano ganhou coragem, o indiano ficou corajoso. Ahn... Melhora a devoção da menina aqui. Minha avó pode mover montaões. Putz, eu dou muito dano aqui, mano. Putz, eu dou muito dano aqui, mano. Aquele ataque lá vai matar alguém daqui a pouco. Tá, palhaço. Seguinte, mano. Porra, palhaço. Porra, palhaço. Cal foi, palhaço. Cal foi. Não, mano. Como que erra, palhaço? Porra, palhaço. Não erra não, palhaço. Eu tenho que tomar cuidado que o ataque daquela mulher mata um personagem. Se eu demole, alguém morre. Caramba, eu tô... Será que alguém vai morrer? Eu vou me bufar com aura chocante. Se ela me socar... Eu tô achando que ela vai bater na menina do fogo ou na da faca. Um desses personagens aí vai apanhar. Será que eu consigo quebrar a postura dela com a labaria da zona? Droga, ela resistiu. Filha da puta. Não, ela foi justamente no indiano. Ainda bem que eu refleti. Ainda bem que eu usei a habilidade de refletir dano, mano. Caraca, indiano. Tu deu sorte, indiano. Eu imaginei que ela fosse bater em um personagem de trás. Ou essa habilidade sempre vai em alguém que tá atrás, né? Depois eu tenho que olhar. Deixa eu ter certeza agora. Preciso ter certeza dessa habilidade aqui. Cadê? Soou com o moinho. Pega em dois de trás. É, mano. É sempre em alguém que tá atrás. Era meio óbvio. Aumento de dano. Caralho, aumento de dano. 35. 32. A gente tem que matar esse cara aqui da frente. Ele, ele buffou o aumento de dano. Ele vai curar, ele vai dar dano e matar todo mundo. Ele tem um dano em área que dá um dano ferrado, mano. 41. E um... Será que eu consigo dar debuff nele? Morreu. 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 Pensei que eu fosse debuffar ele, né? Tirar dele o buff dele. Eu não gosto de ele. Haha, melhor. Cara, eu nunca achei que um jogo, um jogo de circo seria, iria me divertir tanto quanto esse daqui tá divertindo. Vamos dar pra provocar? Protegir os personagens de trás pra ninguém apanhar nesse finalzinho de batalha aqui. Defendi, otário. O Pablo é um tanque mais forte do que o Fortão. Esse palhaço aqui. Tomou crítico. Morreu. É... Pufa ela. Tá todo mundo a salvo por enquanto. Nossa, bateu no... Bateu no... Tadinho do indiano, cara. Vai tomar uma martelada. Não, peraí. 96. Toma. Pum! Acabou. Cada vez mais a gente chega perto de zerar o jogo, mano. O show deve ter ido bem, claro, né? Puts, o show foi ruim. O show foi mal. O chefe da polícia acusou a gente. Olha que filho da puta. Pronto. Quem quiser ler, leia. Eu tô com preguiça, galera. Quem quiser ler, é só pausar o vídeo. Derrotamos geral. Porra, devoção só mais cinco, mano. Esse negócio da devoção tá foda. Eu tô quase mandando embora aquele cara ali e recrutando outro fortão. Se eu tivesse mais dinheiro, eu já teria feito isso. Recrutado um fortão melhor do que ele. Hum, dá pra melhorar isso aqui. Dá pra melhorar os lugares aqui, né? Quem é a melhor escolha pra fazer o espetáculo primeiro? Depois a gente decide pra onde vai. Vamos ver primeiro aqui. Entusiasta do circo. Vamos vir dar uma olhada aqui. Quem é a melhor escolha pra agradecer a audiência dessa vez? Putz, grila. Tá, vai ser aberta. Ela é a que tem mais chance aqui. Vamos lá. Nós ganhamos. Mas nós pensamos que podemos fazer isso de novo? Eu vou resgatar. Não vou fazer de novo, não. Eu não aposto mais na roleta, não. Não aposto mais. Doutor Mabry. Vamos falar com o Doutor Mabry. Antes de fazer qualquer coisa aqui. Doutor Mabry, eu gostaria de falar com você, se você tiver um momento. Doutor Mabry. E você mesmo precisa perguntar. Muito bem, então. Vai vir... Vai vir... Um momento... Um momento em que... Eu vou te contar tudo. Tudo? Isso é muito relevância. Sim. História da minha vida. Ahn... Eu poderia trocar um indiano pelo outro. Que eu ainda conseguiria curar bastante, acredito eu. Mas eu não vou fazer isso não. Cara, estou quase no circo aqui, galera. Quase no mecanique. No circo mecanique. Quase no fim. Aqui vão ter quantas lutas? Uma... Duas antes do final. Vão ter duas lutas antes do final, cara. Interessante. Vamos botar para fazer o Shunz aqui no circo. Ahn... Vamos escolher um show mais ou menos. O Londo não vai dar nada para a gente. Na verdade, ele dá parafuso, né? Vamos lá, Baltazar. Baltazar... A menina do fogo. E vamos botar mais alguma pessoa aqui. Vamos fazer só um show simples. O palhaço dá o quê? Pronto, o palhaço dá... Vamos botar ele e o palhaço, vai. Que se dane. Vou botar alguém para combar com ele. Tô na dúvida agora, mano. O palhaço tem o bônus de fogo aqui. Vai, vai o palhaço e ele. Vai, dane-se. Não tem problema, não. A receita. Esse não vai ser o melhor show, mas a gente... Eu não tô preocupado com ter o melhor show no momento, não. A Ivone precisa se curar, né? Coitada. O Robert sai. O que mais? Não tem muito o que fazer aqui, não. Senão fica consumindo carne ali. Vamos colocar uns personagens aqui. Tipo, você e você. E vambora, mano. Vamos fazer essa batalha aqui. Aí, vambora. Seguinte, eu já vou começar atacando o leão aqui, mano. Eu não vou guardar esse leão, não. É melhor matar logo, não arriscar. Senão a gente tá fudido. Vamos bufar dano. Um a menos vai ser mais fácil. Aura chocante pra gente não tomar dano e morrer. Ahn... Anel de fogo. Anila aquele fogo! Ah, você lançou um! Ae, me defendi, otária. Fudeu. Nossa senhora. Olha o dano que o cara deu na vida. Cara chato, mano. Vai embora daqui, vai. Vai lá pro final. Fudeu. Fudeu. Se fudeu. Me defendi. Eu sou o melhor palhaço de todos, otário. Eu sou o melhor palhacinho de todos. Essa mulher com as facas, ela me lembra o bandido do Darkest Dungeon. Quem jogou Darkest Dungeon tá lembrado do bandido do... Que tu começa no Darkest Dungeon. Ele é muito bom na segunda linha, o bandido. E ele também é bom na terceira linha também com a pistola. Ela é muito baseada nele mesmo. Morreu. Se eu tivesse usado aquele leão no começo, eu teria apanhado. Só digo isso. Meu. Caralho, matou o moleque. Quase matou a pretinha. Nossa, mano. Três atordoados. Tô fudido. Eu vou ter que provocar esse urso, pro urso não matar ninguém. Nossa senhora. Urso forte da porra. Toma crítico. Vou ter que curar o palhacinho, porque o urso é muito forte. Toma crítico. Mano, é que urso forte. Toma. Toma crítico. Mano, é que urso forte. Toma. 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 Jornal. Eu nunca ouviu de Thomas Edison. Mas ele pensa que Eli Edwards é uma merda. Leve tudo. O Thomas Edison alega que Eli Edwards é uma fraude. Caramba, mano. Thomas Edison. Quem quiser ler, pausa. O show foi uma merda porque eu escolhi um show de merda, galera. Pra não gastar recurso. Se eu tivesse escolhido um show melhor, não teria sido tão merda assim. Agora a gente pode fazer um show melhor. Acredito eu. Tirar vocês daqui. Vamos botar o Carnival, que a gente taca todo mundo de uma vez. Olha, a gente quase pegou bônus ali no final. Então a gente perde aqui. E se eu tacasse todo mundo mesmo assim? Só por tacar. Inverte aqui? Não. O jogo no automático consegue fazer bem mais ou menos o show, né? Não fica ruim, mas também não fica bom. Mas acho que dá pra melhorar isso aqui, mano. Pula. Pula. Puta merda. Quase melhorou aqui, cara. Aí, a Ivone melhora. A Ivone deixa melhor. O que se eu colocar o Grock aqui? Embaixo. O Grock deixa... O Grock, putz. O Grock não. O Grock atrapalha. Vou colocar o Baltazar no lugar desse cara. Baltazar diminui. Baltazar diminui muito. Show aqui. Deixa eu ver você. Olha lá, o Velho aumenta. O Velho vai... Vamos fazer o seguinte. O Velho vai... Você vai... Pronto. Vamos embora. Vamos fazer um show bom. Ou a gente não. Vamos craftar alguma coisa? Pra gente poder usar no show? Cadê? Putz, eu tô sem recurso. Mas eu posso fazer fumaça. Fiz a fumaça. Falta um parafuso e... Transformador. Caramba, mano. Esse show vai ser bom. Esse show vai ser bom. Vamos embora. Pronto. É... XP... E dinheiro. Que é o que a gente quer. Pra recrutar personagem novo. No meio? Será que é bom? Não. No meio eu não quero, não. Pronto. A mulher da cobra lá. E a gente tem que upar o circo também, né? Não dá pra ficar mandando personagem... Não dá pra ficar mandando personagem... É... A toa, né? Vamos colocar esses caras aqui. Tem... Eu descobri que tem que ter gente no oráculo, né? Que a equipe ganha mais precisão e 1%. Isso aqui é muito importante. No final da batalha. Ganha 1% de devoção. Eu poderia colocar gente pra poder ganhar mais XP, mas eles vão perder... Sanidade, né? Devoção, no caso. Vou colocar o Baltazar. O Grock... O Grock eu vou deixar mais um dia aqui. Eu vou usar os dois. É provável que eu use os dois. O Baltazar e o Grock. Acho que dá pra gente ir, mano. Pode ser as missões. Aqui tem cavalinho. Hum... Peraí, peraí, galera. O Jenkins pode vir com a gente pra upar. A arremessadora de faca é boa, mas acho que eu não vou... Putz, o Jenkins falta tão pouquinho. Acho que não é bom trazer ele, não. Acho que eu vou trazer o palhaço, na moral. Vou trazer ele. Eu vou upar o palhaço. Hum... Quem tá próximo de upar também? O Indiano vai upar, provavelmente. O Pablo vai... Acho que... Eu não vou pra baixo, não. Vou vir por aqui. Por favor, upa, vai. Boa. Ai, o Indiano não upou, mano. Eu queria que o Indiano passe. Beleza. Quem foi que upou? Ninguém upou, mano. Ah, o Grock upou. Como eu jogo com a resolução diminuída, às vezes eu não consigo enxergar o pedacinho do canto da tela. Engraçado. Vocês enxergam, eu não. Polinha. Tá, o palhaço eu realmente vou usar o Grock. Por isso que eu tô upando as habilidades dele. Ele é um personagem que eu tenho desde o começo. Não morreu até agora. Não sei como que eu consegui esse feito. Hum... Vou levá-lo na missão? Tô com vontade. Vamos deixar o palhaço descansando e enchendo a vida. Que é o palhaço mais forte, o Pablo. O Pablo é tanque, galera. O Pablo é um tanque. O tanque dos melhores tanques do jogo. O Baltazar pode vir com a gente nessa luta aqui. O que vai rolar aqui na frente. Ele já vem, eu já uso um refrigerantezinho, curo ele. Na real, vou até levar ele, que se foda. Vamos ver o que ele tem esta vez. O que você tem aqui? Aumenta a resistência à perda de... Eu vou pegar isso aqui. Cara, eu não vou comprar nada não, mano. Na moral. Eu vou ficar sem dinheiro se eu comprar. Tá, essa batalha de dia, os personagens só dão dano. O urso, o robô grita, né? A gente já viu. Mas acho que o urso, o robô, não vai matar a gente, não. Sinceramente. Eu acho que a gente consegue fazer essa batalha aqui. Deixa eu ver o Baltazar. O que a gente pode dar upgrade nele aqui? Não tem o que dar upgrade aqui. Aumenta a defesa do usuário. Aumenta a resistência. Aumenta a precisão. Chance de crítico. Cara... Eu tenho o que fazer aqui. Vamos levar ele assim mesmo, porque ele tem, tipo, muita vida. Se ele... Se for da merda, eu uso um refrigerantezinho. Uma coquinha. Vambora. Ae, simbora. Cara, eu vou ter que bufar o fortão. Ou eu bufo o refrigerante nele. Eu vou usar a matadura na menina. E vou bufar a devoção no fortão. O fortão não pode morrer. Esse é um problema. Ele não pode fugir. A gente tem que fazer de tudo pra ele não fugir. Esse personagem é um dos mais fortes do jogo. Esse filho da puta aqui, ó. Ele estuna todo mundo. Sorte que ele deu flexão. Se ele tivesse atordoado a gente, a gente já tá ferrado. Droga, homem bruto. Não vou conseguir bater no cara. Não vou conseguir bater no cara que tem segundo agora. Ahn, não sei se eu uso provocar. Acho que eu vou usar provocar. A devoção de todo mundo tá... A devoção de todo mundo tá mais ou menos, né? O cara curou o maluco que eu ia matar, mano. Tá de sacanagem comigo o jogo. Tá, eu vou mover ele pra frente. Só pra bugar os caras e aumentar a minha devoção. Ninguém conseguiu atacar ninguém. Com motivos óbvios. Vou curar a menina pra topar ela. Porque eu não quero tomar um dano muito escroto. Eu poderia bater no cara de trás. Já tá com o anel de fogo. Boa, ele tá queimando. Quase morreu, mano. Ele resolveu chutar. Se ele tivesse usado a habilidade dele de bater no chão, ele podia atordoar o grupo inteiro. É uma habilidade muito chata desse personagem. Eu me lembro de já ter tomado uma delas e ficado atordoado. Bater. Esse cara da frente é chato também, esse soldado. Ah, mano, o velho curou ele. Porra de velho chato, mano. Para de curar as pessoas, médico. Ó o urso, mano. O urso tá putaço, velho. O urso tá putaço dando corda. Daqui a pouco ele vai vir pra frente e vai matar alguém, esse urso. Eu não posso ser batido. Pronto. Bufa o cara aqui. Anel de fogo. Morreu, cuzão. Vai fazer nada, otário. Ataque pesado. Tá carregando. Eu não tenho como tirar postura. Tenho? Eu não tenho como tirar postura. Será que tem como mover pro último espaço? Resistiu. Droga, ele resistiu. Pensei que eu fosse conseguir mover ele pro último espaço. Toma dano, mano. Se a gente conseguir matar ele antes do ataque dele sair... A menina ataca antes a nossa personagem. Ela vai atacar antes. Então eu acho que vale a pena... Matá-lo. Quer dizer, vale a pena não, né? É o correto. Agora o urso tá com uma queimadura. Por que que o urso tá com uma queimadura? Estranho. Vamos lá, ânimo de trompete. Esses dois personagens vão demorar um pouco a morrer. Porque o médico vai curar o urso e o urso vai se bufar e por aí vai. Negócio chato. Bate no médico. Não! O fortão fugiu. Não, fortão. Não vai embora não. Caramba, fortão. Porra, fortão. Porra, fortão. Faz isso não, fortão. Não vai embora não. Vamos vim pra trás com a menina pra gente poder bater. Vamos provocar. Vamos provocar. Ai, caralho. Mas eu provoquei, porra. Às vezes dá a impressão de provocar não funciona direito. Beleza? Curo os dois, mesmo não precisando curar os dois. Só porque eu não quero mover a menina, daí eu prefiro curar os dois. Eu tô provocando. Vou provocar de novo. Me ataca. Me ataca, urso. Pesa. De novo. Eu adoro. Eu adoro esse personagem! Esse indiano é muito feito, muito maneiro. 49. Agora eu vou dar um porradão nesse bicho. Toma. Para de bater na menina, cara. Por que você está batendo? Ai. Vou curar ela. Topei a menina. Se fodeu. Vai, gosta de bater nos outros. Gosta de bater nos outros. Curso metálico. Aham. Vamos embora. Vamos embora, galera. Espera aí. Vamos lá. Vamos aumentar a devoção do fortão. E vamos curar a menina aqui. Senão eles fogem da batalha, né? Caso a menina foge, o fortão não. A gente podia matar o da frente, matar o de trás. Acho que a melhor coisa é matar o de trás. Usar o anel de fogo ali e tentar matar ele. Não. Paz, hein? Se esse cara, se esse cara estuna todo mundo, essa habilidade dele tem o poder de atordoar o grupo inteiro. Se esse cara usa isso, ele acaba com o grupo. Uma bolinha. Oi. Tem que matar esse cara aqui, mano. Matar o cara... Não. Matar o cara, quase que o cara foi embora, velho. Não morreu. O cara não morre. Morre, cacete. Vai tomar fogo. Morreu. Vai tomar fogo, né, cara? Agora é matar o soldado. O soldado é forte pra caramba. The soldier is a problem. Eu vou pra frente, eu vou provocar. Vou provocar porque é o seguinte. Aí, boa, palhaço. Palhaço se defende, mano. Palhaço é muito bom. Palhaço é sensacional. Não, não vou gastar isso aqui, não. Vou ir pra frente. E vou aumentar a devoção do fortão. Provoquei que um palhaço aumenta a devoção do fortão. Desse jeito ele não vai fugir. Boa, indiano. Harakrishna, vai lá. Aumenta a devoção mais ainda. Aumenta a devoção mais ainda. Eu vou mover montanhas. Vamos ter que matar o indiano, mano. Sinceramente, por causa dessa habilidade dele. Essa habilidade dele é muito chata. De ficar usando provocar e ficar enchendo o saco da gente. Toma. Nojento do caralho. Defendi. Você não pode acertar minha fé. Otimismo. Aí, mano. Saiu status negativo, veio positivo. Aí sim, ânimo. Toma. Ele vai perder os buffs no próximo turno. Vou buffar ele. Vai lá, indiano. Toma. 42 de dano. Vai se curar esse médico. É meio óbvio que ele vai se curar. Será que eu consigo matar ele? Ah, deu dano mínimo, cara. Se tivesse dado dano máximo, que era 29, ele morria. Ele se curou. Era óbvio. Você mata ele, fortão. Boa, fortão. Agora o urso, galera. Esse urso consegue dar hit kill em alguém. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que esse urso consegue matar um personagem do grupo aqui. Então eu preciso manter todos os personagens com a vida cheia. Topado com a vida alta. O urso não dá HK nos personagens. E bater. Tentar bater e manter todo mundo com a vida cheia. Nossa senhora, mano. Caralho, esse urso é muito forte, mano. Urso da porra. O bicho mais forte do dano físico até agora é esse urso que a gente encontrou no jogo. Vou te bater, urso. Você vai apanhar. Acho que ele morre agora. Por favor, urso, morre. Morreu. Tem que pedir por favor para os inimigos morrer. Aí, recuperamos vida. Ninguém fugiu da batalha. Aí sim, mano. Caralho, eu perdi menos 18. Beleza. Ganhei carne pra caramba. Tudo do urso metálico. A carne do urso. Boa, pegamos aqui 4 estrelas aqui. Porra, eu queria ir melhor nos shows, mano. Eu não fui bem no começo na escolha de personagens. Pra fazer os shows desde o começo do jogo. Aí eu fui mal, mano. Ó, o Grok conseguiu ir bem no show. O Grok comprou de nível. Ele tá com metade da devolução. O Grok tava na batalha, né? O Baltazar também. Acho que eu vou tirar o Baltazar agora. Vou colocar o Robert. E é aquilo, galera. Vamos pegar o baú aqui. Faltam duas batalhas pro chefão, galera. Faltam duas batalhas pro chefão. Eu acredito que é o chefão final. Sendo sincero. Ou não. Pode ser que não seja o chefão final. Então é aquele ritual de sempre, né? Muito obrigado por terem assistido. Tem chuva aqui, mano. Meu Deus do céu. Vai ter uma batalha com chuva ainda no final. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Circus Electric. Eu tô dando o meu melhor pra zerar esse jogo aqui, mano. Eu tô indo bem até, hein? Modéstia à parte. Eu falo mesmo. Eu tô indo bem. Eu tô indo bem aqui. Eu tô matando tudo. E obrigado por terem assistido, galera. Pra quem fica... Minha pica. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.